Uma vez você falou que era meu o seu amor E ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei A você eu me entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E seus cabelos Só eu sei Como as vagas O meu pobre coração Já não quer mais intuição Já não suporta mais sofrer Gratidão Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Antes que eu fiz pra que você me trate assim O que foi que eu fiz pra que você me trate tipo de flexibilidade